É isso ai meus caros, voltando aqui em Skyrim, esse belo jogo, deixa eu ver o sistema aqui, configurações, áudio, tudo do máximo ai para vocês, então o que nós temos que fazer, falar com os barbas cinzentos, mas antes, vamos fazer essa missão aqui secundária, que é roubar o chope, o chope com o mendigo. Eu acho que eu tenho o chope aqui em algum lugar. Tô nem vendo aqui, papá, ninguém tá vendo, roubei, muito obrigado, mas, cadê o mendigo? Ei man, seu chope, o saciro virgem especial. Cara, eu tenho que... quantos de grana eu tenho? Dois, eu tenho que juntar cinco mil para me comprar uma casa. Vamos lá fazer essa missão dos barbas cinzentas. Então... Para onde que eu tenho que ir para mim? Lá para os barbas, os barbas... Fale com os barbas cinzentos. Primeiramente temos que sair daqui, né meu cara? Eu tenho que vir para cá. Então... Vamos lá. Eu não posso simplesmente roubar o cavalo. Pegura. Pegura. Ah, ninguém viu. Roubei o cavalo. Então... Não tem dinheiro para pagar agora, patrão. Agora aqui tem que... Economizar. Eu voltei para cá para não chamar atenção. Já corrobi o cavalo. Já descobri essa fazenda aqui. Fazenda... Oh, guarda, 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 guarda. Vai cavalo! Vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo, vai cavalo... Acho que é por aqui, né? Deixa eu ver se está indo certo. É por aqui mesmo. Sai reto. Ih, e esse maluco aqui? E aí, né? Qual que é a pira? Vambora, vambora, vambora. Tá no caminho certo. Aos lou, aos lou, aos lou. Tá aqui? É por ali, mas eu não estou indo lá para os Barbas. O que que é? Os Barbas estão na cidade? O cara está mandando eu vir para cá, mano. Ivarstead, falar com os Barbas Cinzentas. Eu pensei que era lá na montanha. O cara falou que era na montanha. O cara mentiu para mim. Deixa eu ver aqui. Olha lá. Ivarstead. Ivarstead é para cá. Eu vou matar nenhum bandido, porque eu não quero perder o cavalo. ... ... Pá, moleque. Vem na sua cara. Na cara, na cara. Boa. Boa! A gente já está chegando. Viver stat. Viver stat. Viajando. Vai tomar uma machadada. Na bunda. Nossa, errei. Já era. Perdi o time. Errei bonito. Viver stat aqui, moço. Viver stat. Viver stat. Já tem uns guardas aqui. Vocês não são guardas não. Viver stat. Viver stat. Desse caminho. Desse lado. Vamos para Viver stat. 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 Vamos lá na sua cara! amortis perdo tear Kat. O lugar é longinho. Caralho, onde que é essa merda? Ah, pegou errado. Ivarstead, pra cá. Cidade do cu do juda também. Vai, 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 vai. Mete e marcha, mete e marcha. Ivarstead, Ivarstead. Será que eu vi o lugar errado? Caralho, estou subindo, mano. Acho que eu vi o lugar errado, tio. Acho que Ivarstead aqui é a cascazinha, ó. Deixa eu ver. Caralho, mano, onde eu estou, mano? Tio. Estou chapando aqui, mano. Para baixo, Lidia, para baixo. Não está chapando. Ivarstead. Tio. 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 Tio.